Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje mais uma grande novidade aí no WhatsApp e olha, tá muito bom, muito bom, grandes mudanças, novos recursos, novas possibilidades nós falamos aí respeito da questão das reações em mensagens, tem vídeo aí no canal pessoal assista aí pra você saber como você faz pra usar essas novas reações de emojis em mensagens direto mesmo no vídeo eu explico como faz direitinho, falamos aí sobre a possibilidade agora de você criar grupos até com 512 pessoas no WhatsApp, que não era possível, agora já é possível, então muito bacana e hoje eu quero falar sobre a possibilidade de você agora poder enviar vídeos com até 2GB se eu não me engano eu vou ler aqui na matéria direitinho, 2GB de tamanho, olha que coisa cara coisa que já assim, já tem, é até 2GB mesmo, já tem outros aplicativos, o WhatsApp como sempre né, você sabe sempre atrasado, mas que bom né, eu sei que quando a gente faz vídeos aqui sobre novidades do WhatsApp muita gente pega e fala, ah mas aplicativo tal já tem já há muito tempo, não sei o que tal eu sei que tem, mas no WhatsApp não tinha, né, eu não sei você, mas assim, o aplicativo que eu gosto mais de usar de mensageiro assim, é o WhatsApp, e acho que é a maior parte dos brasileiros né, tanto é que a maior parte usa aí o WhatsApp a companhia anunciou a liberação oficial da funcionalidade, sem contar outras novidades como os grupos né, que eu falei com você, e agora, até então, os usuários do aplicativo podiam enviar arquivos de até 100 MB que cá pra nós né, muito pouco, contudo, a atualização vai permitir que os usuários transfiram conteúdos com até 2GB de tamanho maravilha, a indicação é usar o Wi-Fi né, para compartilhar os arquivos, o WhatsApp também vai exibir uma contagem para definir o tempo de transferência, então aparecer ali né, o tempo de transferência, tudo direitinho gente, eu gostei bastante, lembrando que você deve entrar na Play Store e fazer a atualização né, pra versão mais recente entendeu, pra você poder já ter acesso a esses novos recursos né, que eu tenho falado aí, essa semana toda eu tô falando sobre o WhatsApp aí, até hoje né, no caso, então aí saiu as reações de mensagens né, que você pode colocar agora em mensagens individuais, no grupo também, saiu também a possibilidade de grupos maiores, com até 512 pessoas e também a questão aí de arquivos maiores, de até 2GB, então, muito bacana, eu tô deixando aí na tela final aqui do ladinho tô deixando também no cardzinho, os outros dois vídeos sobre essas outras duas novidades aí do WhatsApp se você não assistiu, confere lá, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo e lembrem, coloquem embaixo o que você achou desse novo recurso aí de 2GB, eu gostei bastante, um abraço e aí e aí e aí e aí Obrigado.